Há algum tempo atrás eu assisti um filme que contava a história de um homem que após passar um longo período na prisão, cumprindo pena, finalmente era liberto. E depois de tantos anos conhecendo apenas a realidade da prisão como realidade de vida, aquele homem, uma vez liberto, se sentia desorientado. E a sua angústia era tamanha que ele desejava retornar para a vida que tinha antes, de trás das grades. Israel vivencia uma situação análoga, guardadas as devidas proporções. Liberto do cativeiro egípcio, vivencia agora uma experiência inédita na transição da terra onde servia para a terra onde experimentará a liberdade, atravessa o deserto. E esta é uma experiência desafiadora. Mas Deus decide fazer-lhe companhia e habitar no seio do seu povo. O povo que libertou e ao qual agora dá todo o amparo e assistência que somente o bom pastor pode prover. É disso que fala o Salmo 114, nos seus primeiros versos. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo bárbaro, Judá ficou sendo o seu santuário. Israel, o seu domínio.